Eu tô vendo aqui um F-Vest, F-Vest? Quem quer falar um pouco da F-Vest? Paula, obrigado a você, Paula. Obrigada. Tem esse outro microfone. Paula, sente aí. Sente aí. Você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, você que tá acompanhando também pela 96,7. Quem vai falar conosco, Terã? Pois é, F-Vest eu já vi que é da área de enfermagem, né? Como é o teu nome? Isso, Carolina. Carolina. E o que é o trabalho que vocês fazem? Nós somos acadêmicos, técnicos de enfermagem, né? E nós precisamos fazer algumas visitas guiadas em alguns locais pra ter horas complementares. E isso, no início, acaba sendo uma coisa que muita gente fala ah, eu vou fazer por obrigação. Mas quando a gente chega no local, acaba sendo uma coisa tão encantadora... Prazerosa. Prazerosa, exatamente. Às vezes a gente vai pela obrigação e quando chega vira uma coisa totalmente diferente, né? Eu nunca tinha vindo na Assembleia, não conhecia a Casa do Povo, como vocês estão falando. Já foi ao plenário? Não. Ainda não, mas vai. Ainda não, mas vou sim. Vai, vai. Vai, vai. Tá certo. Nós agradecemos a vocês que vieram aqui. Obrigado pela presença. Mas ninguém sai daqui sem fazer o convite pra população. Ninguém. Num 1, 2, 3, eu queria ouvir o Vem Pra Leste de Todos. Aquele coral que eu tenho certeza das vozes maravilhosas que estão aqui. Vou ligar os microfones e vamos encher o pulmão pra gente gritar Vem Pra Leste. 1, 2, 3 e... Vem Pra Leste! Obrigado, gente. Parabéns a vocês, viu? Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Vem Pra Leste!